Fala galera, bem vindos ao Motel Massafera Olha quem tá aqui Alô, você sabia que você é muito... Calma, vamos começar a brincadeira ainda Já tô aqui com sede Galerinha de tanto, vocês pediram aí, ó, quem tá aqui As meninas pedem muito Muito obrigado por vocês terem pedido, hein, gente Porque senão não ia tá aqui Claro que ia, tá aqui, vai voltar Eu quero voltar aqui Vamos lá Galera, vocês tão vendo a gente com bebida Já sabe que é o nunca, né, galera Preparadíssimo, vambora Vai lá, Cadu Eu nunca esqueci uma letra de música durante o show Nunca É fato, já esqueci Sou mestre em esquecer, só que Não sei nem se eu posso falar, mas tem um macetinho Qual que é? Quando eu esqueço alguma parte, eu falo Ah, boa Todo mundo, galera Nossa, é É porque de... Então bebe É que dá um... De vez em quando dá um branco, né Ah, normal, acho que quem nunca Verdade, eu nunca, porque eu não canto Não, não Eu nunca usei aplicativo de paquera Eu nunca Já Nunca usei É seguro Ah, depende, né, acho que sim Você já encontrou algo, já deu certo? Acho que tem de tudo, tem pessoas seguras e pessoas não comem tudo, né É verdade Eu tenho um pouco, eu acho que eu tenho um pouco... Estão só molhando o bico Legal, é legal, né Eu nunca mandei print da conversa da crush pro amigo Ah, não vou mentir, já mandei Claro Já mandou? De lei, né Ah, tu dá uma... Você não vai deixar o que eu fiz uma vez O que? Fiz o print e mandei pra pessoa Ah, mentiras Aí eu só mandei um, eu fiquei tão desesperado Aí eu falei assim Aí a pessoa falou assim Você mandou print na hora de eu leitando Falei assim, aham Tenho certeza que você falou isso? Olha o que você me escreveu Agora a pessoa tá sabendo Agora a pessoa tá sabendo Tem mais nada, caramba, né Já era Eu nunca fiz plástica Nunca fiz Ah, não sei O que você fez de plástica? Nariz E quem é mais? Só Só nariz, mais nada De plástica, só nariz Eu nunca troquei fralda Ah, já, várias vezes Então tem que beber Eu não tenho criança ainda Se bem que eu adotei Mas de ninguém, você trocou? Eu adotei Você adotou Um menino de 18 anos Brincando, mas nunca troquei Eu nunca dei PT Semana passada Ontem Talvez hoje Ai meu Deus Eu não sei como eu tô aqui Mentira, entendeu? Semana passada Eu nunca coloquei bala na boca Pra disfarçar o bafo Quem nunca, né Verdade Tipo uma onça Tá com um bafo de onça De fome ali Tu vai falar com os outros Tem que botar um Galera, antes de acabar Cutuca Comenta Assina o canal Preciso com muito amor e carinho Pra vocês Olha, ele lançou um clipe novo Vai lá pra vocês verem também É, a noite toda Tá irado O clipe Tá bem quente Cenas fortíssimas A música é bem bacana Vocês já devem ter escutado Pra quem não ouviu Vai lá, corre lá no meu canal Micael Oficial Que tá tudo lá Beleza? Verdade E assina aí, galera Eu nunca falei na hora H Você tá logo quem nunca, né É A mentira é quem fala que não Você acha que mentira? Ah, tem muita gente que mente, né Eu gravei, ó Tem um vídeo aqui com o Felipe Tito Ele falou que não Bom, parabéns, cara Muito bem Você é uma exceção da nossa raça Mas um dia, um dia Essa hora vai chegar, né Felipe Tito Você já tá meio rio Que eu sei Mas e quando você pega uma menina muito assim Você fica nervoso Não, de nervosismo nunca Não? Não Caralho, eu tô com a fulana que eu sempre quis Pelo amor de Deus Ah, não, acho que muito pelo contrário Quando você pensa, caralho, eu tô com a pessoa que eu sempre quis agora Que vai ter mais Para Fica taradão Eu tava fazendo isso pra me seduzir Meu safado, eu tô percebendo Para, eu tô trabalhando, safado Fala uma aí pra gente acabar O quê? O Nunca Divertido aí O Nunca Divertido? Nunca foi no banheiro fazer o número dois na casa do crush quando você foi encontrar a primeira vez a pessoa a primeira vez não? não? não, mas depois também que eu tava namorando já foi que a porra tava pegando ah, namorando sim eu vou beber porque eu já fez o número dois a primeira vez? porque eu tava, puta, tava passando não, aí a gente saiu pra comer e tal e aí eu comia um japonês e tal aí começou, não, puta não, me sentindo muito bem aí foi o banheiro, preciso ir no banheiro aí eu liguei a torneira liguei a torneira, aí deixei alto assim, aí quando tava saindo eu dava umas tossidas assim aí a pessoa o que que tá acontecendo? nada? aí quando ia cair eu ele é mais louco que eu, para tá um dos meus e aí você você Obrigado.